E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. Como o título diz, vamos lançar duas MK-84 e na seguida vamos terminar o vídeo com reabastecimento aéreo. Eu vou fazer um pouco diferente da seguinte maneira, vamos decolar da base aqui, lançar duas MK no alvo, vamos navegar até o E-Point 3 e no E-Point 4 haverá um gatilho, um gatilho de tempo onde o nosso tanque reabastecedor e essa aeronave aqui vão trabalhar em conjunto comigo. Quando você está voando em uma esquadrilha, geralmente o número 1 da esquadrilha manda você reabastecer na posição 1 ou na posição 2. Quando você está em esquadrilha, você tem que treinar isso. Quando a gente está voando sozinho aqui, é meio complicado. Por exemplo, se você voar com ala, é quase impossível você reabastecer nessa prioridade. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um gatilho, dois, na verdade, alguns gatilhos aqui para que essas duas aeronaves, tanto o KC-130 como essa outra aeronave, vão ter um tempo de disparo. Então, quando eu chegar no ponto de navegação 4, o gatilho vai disparar e elas vão aparecer na nossa frente. Então, eu não vou precisar usar o Takan, mas o rádio já vai ter de estar bem afinado para eu me comunicar com eles. Porque assim que eu chegar aqui, essa aeronave aqui vai reabastecer na posição 1 e eu vou ter me reabastecer na posição 2, à direita, para quem não se lembra. É uma coisa simples, mas é sempre bom praticar révo na posição 2. Por isso, eu vou carregar a missão aqui e chega de conversa. Bora lá! Ok, ok, já estamos aqui dentro da aeronave. É só configurar uns negocinhos aqui. E76. Controles ok. Freio aerodinâmico. Rapaz, meu, freio aerodinâmico, coisa está feia aqui. Agora tem que ficar olhando para ele. Esse é o fim do mundo. Tem que dar uma olhada nisso. Pedir o mecânico para dar uma olhada nisso. Vamos diminuir isso aqui. Vamos diminuir isso aqui. Dá para ver aí agora? E aí, ponte 1. Dá para ver? Essa linha mais grossa aqui é a fronteira entre os países. É, mapa é para isso, para quem não sabe. Bora lá. Vamos chamar os manceiros. Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Esses caras aqui. É um paião de munição escondida. E depois vamos navegar até o Waypoint 4, onde vai ter um gatilho de tempo. Onde ele vai disparar uma posição do avião-tanque e o aeronave que vai servir de reabastecimento na posição 1 do avião-tanque. E eu vou reabastecer na posição 2, asa direita. Tem que praticar. Tecnicamente é a mesma coisa. Mas sabe como é que é no DCS aqui, né? Geralmente, quando você está na asa direita, esquerda, você sempre vira para a esquerda, né? Então, a sensação física é 1. Disseram que ia arrumar esse trem da comunicação até o final do ano. Lá no mapa de nevada, antes de você entrar na pista, você tem que pedir autorização aqui de soldar quando você está dentro da pista. É meio complicado, filho. Se tiver vindo uma aeronave pousando, como é que faz? Aí, ó. Só agora que ele é o turismo. Eu já estou dentro da pista. É mesmo? Engraçadinho. Bora lá. Let's fly! Vamos voar, pessoal. Let's fly! Let's fly! Sobendo! Let's fly! Yep, sobe mesmo. Grande pouso, flap recolhido. Vamos diminuir essa potência toda, que eu não pensei disso aqui. Vamos mudar para o Waypoint 2. A nossa E direita. Quase mordeu a liga, filho. Vamos subir um pouquinho. Vamos deixar ele subindo ali. Já vamos ligar aqui. Armamento. Ó. Continuar subindo. Estamos em terreno inimigo. Olha lá. Já estamos próximos da fronteira. Vamos recapitular. Vou lançar duas MK84 ali e depois vou fazer o reabastecimento. Na verdade, o vídeo era para ser de reabastecimento. Mas, para ele ficar um pouquinho maior, eu tive de colocar uma coisinha a mais aqui. E eu ainda não joguei nenhuma bomba essa semana. Alguém vai ter de pagar o pato. Nosso alvo é esses caras aqui. Olha os caras aqui, na segurança, de boa, achando que a vida está ganha. Disfarçadamente. Esse aqui é um pai, ó. Olha o tanque que está escondido. No final de uma estrada aqui. Vamos subir, vamos subir. Vamos trocar para o preset 18. Beleza. Olha lá. O avião tanque ainda não está disponível. Só depois que eu passar do waypoint 4. Lá que é o gatilho, como eu expliquei no começo do vídeo. Para quem pegou o vídeo no começo, no meio aí, volta lá no comecinho. Não esquece de dar o joinha e de assinar o canal, pessoal. 18. Modo AG. Master Armas. Beleza. 1, 2, CCIP. 1, 2, CCIP. É... Ops. 2, Enter. Beleza. Beleza. Ele passou para o automático, né? Viu o que eu fiz? Espera aí. Quando ele estiver no automático, você aperta a letra S, ele passa para o modo CCIP. Vamos tirar a stand daqui. Olha lá, ó. Voltou de novo, né? Olha lá. Viu? Então, deixa ele selecionado aqui. Quando ele estiver próximo do visual, você troca ele. Nessa configuração aqui, ó. Copiou? Vamos descer com mais ou menos 4. Não vamos lançá-la no automático. Será no modo CCIP. Esse aqui é uma bomba borra. Vamos aproveitar o máximo dela. E o máximo dela é no modo CCIP. Vamos apertar a letra S, para tocar do modo automático para o modo CCIP. Nessa configuração. E com o E-Pont marcado lá no solo. Vai ser moleza. Vai ser mais fácil que comer panqueca. Estamos com 7. Vamos subir mais um pouquinho para ter uma folga. Espera aí. Facilita a minha vida. Se eu não enfio a cara lá no solo. Estamos com 6. Com 6. Vamos descer. Vamos descer. Tira a potência. Começa a descer. Olha lá. Está vendo? Aperta a letra S. Olha lá. Passou para o modo CCIP. Está vendo o alvo lá no solo? Você tem que ver ele primeiro. Eu estou vendo. Ou 6 no vídeo, eu não sei não. Dicasinha. Simplesinha. Vamos lançar as duas bombas. Vamos ver se a gente acerta o alvo. Vai ser lançada aqui. Duas bombas descendo. É. Na mosca, filho. Olha lá. Olha lá o que eu falei. É um palhão de munição. Alvo destruído. Aquela história de sempre, né? Fogo para lá. Fogo para cá. Outro. Olha lá. Aqui, olha. E vai ficar ali até acabar. Vamos mudar agora. Vamos passar para a nossa missão real agora. Vamos mudar agora. Beleza. Vamos mudar para o nosso e-ponte agora. E-ponte 3. Vamos até o 3 e depois viramos para o 4. Assim que passar a fronteira, nós ligamos as luzes de navegação. Olha lá. Que ele vai pegar fogo durante uma semana agora, velho. Quem manda os caras ficarem escondendo munição perto da fronteira, né? Vamos mudar o mapa aqui agora. Só depois que a gente... Não, não vai precisar não. Deixa ali. Enquanto isso, vamos subir aqui. Como aqui não tem tacã, eu tenho uma altura aproximada dele. Mais ou menos 14 mil pés. Não vamos usar o tacã e vamos usar só o rádio. Como vocês podem ver aqui, só o ATC que está liberado. Assim que nós passar do waypoint 4, o gatilho vai disparar e as duas aeronaves vão aparecer na nossa frente. Uma vai reabastecer no avião-tank do lado esquerdo, que é a posição 1. E a posição 2, que é a da asa direita, vai ser a nossa. Vamos praticar reabastecimento ali. Melhorou? Melhorou, né? Como eu falei, isso aqui você tem de ir regulando de acordo que a luz bate aqui dentro, né? É só ligar e achar que ela vai estar em uma posição só com a luz só. A luz externa afeta essas telas aqui. Então, você tem de ir regulando. Para isso, você tem de conhecer os painéis. Leia o manual, pessoal. Não tem jeito, não. Isso aqui não é joguinho, não. Se bem que no fundo, no fundo, é um jogo de computador, né? Mas a gente acredita que é um simulador de voo. Ok, só estou eu no F2. Assim que nós passarmos no waypoint 4, o gatilho vai disparar. Eles aparecem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um gato aqui. Opa, vai dar para fazer. Espera aí. Deixa eu pegar um atalho aqui, pessoal. Vamos fazer um gatinho aqui. Espera aí. Não precisa ir lá no 3, não. Vou cortar caminho aqui. Vamos pegar uma linha reta aqui e depois viramos para o 4. Vamos ganhar um tempinho. Espera aí. Só tirar esse tempo aqui. Exato aqui. Vamos passar por aqui e depois viramos à direita. Vamos ganhar um tempinho aqui. Senão o vídeo fica longo e os caras não dão nem view. Ah, você falou que era Heavy F no final do vídeo. Está bem claro aí. Deixa eu ver como é que vai ser o título. FA-18C Hot MK. 84 mais reabastecimento aéreo. Posição 2. É, beleza. Acho que vai ser mais ou menos isso. Vamos gastar dinheiro do contribuinte aqui. 7 mil libras. Beleza. Vamos virar a nossa direita assim que estiver em cima da linha de navegação. Aí vamos deixar o rádio aqui já aberto, que aí a gente vê quando ele aparece ali. Vamos virar a nossa direita. Agora temos de passar em cima do A-Pont 4, senão o gatinho não dispara. Agora fica com o olho colado no céu aí e o rádio ali, né? As aeronaves devem aparecer na sua frente aí. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Ali, ó. Já está ali na frente, ó. Está vendo aqui, ó. Vamos mudar para o outro A-Pont. Agora acelera aí. Olha lá. O rádio já está liberado. Copiou? Olha lá. 16 mil pés. Velocidade de aproximação mais ou menos 250. Agora é um révo normal, pessoal. Copiou? Agora, olha lá. Aquele aeronave que eu falei para você, ele vai reabastecer na posição 1, do lado esquerdo, que é o normal. E nós vamos reabastecer na posição 2, do lado direito. Quando você está em uma esquadrilha, isso aqui resolve facinho. Um vai para o lado, o outro vai para o outro. Então, o avião tem que liberar. Aqui no single player, não tem disso, não. Você tem que fazer... Colocar um aí, ali. Ele reabastecer de um lado e a gente vai reabastecer do outro. Simples assim. Nem muita confusão, não. Naquele esqueminha, devagar e sempre. Vamos cortar a fila aqui, né, parceiro? Pode? Vamos pegar a mesma altura que ele. Olha lá. Fica aí, manceiro. Fica esperando aí que eu vou cortar a fila. Observe que lá a mangueira está estendida para ele. Olha lá. A do lado esquerdo. Assim que a gente chegar perto, a gente pede para liberar a mangueira. Aquela mangueira, ela é para ele, viu, pessoal? Olha lá. A do lado esquerdo. A do lado direito ainda não está estendida. Vamos dar uma apertadinha aqui. Assim que chegar perto, a gente pede um pré-contato de novo. O avião aí que está à minha esquerda, ele vai reabastecer do lado esquerdo. E eu vou reabastecer do lado direito. Praticar do lado direito é bom. Principalmente quando você voa em esquadrilha, né? É bom ou não? É necessário. É lógico que o comandante sabe quem tem dificuldade nessas coisas. Ó, fulano, vá para o lado direito. Você tem que praticar. Não tem jeito não, parceiro. Tem de praticar. Então, se você quiser praticar, monta uma missão assim. Qualquer coisa, dá um comentário aí que eu tento criar uma missão. Essa aqui é no mapa da Síria. Está escutando o ronco dos motores? Nossa, tem uma turbulencinha aqui, foda, filho. Pera aí. Ah, o cara já vai virar. Só de sacanagem, filho. Ah lá, e vai estender a mangueira agora, ó. Está vendo lá? Agora essa aqui é para nós. A outra é para o nosso parceiro ali. Agora vamos fazer o nosso trabalho. Já estamos autorizados. É aquele esqueminha. Não olhe para o sexto, visão periférica. E a manete, movimento suave. Manche, mais suave ainda. O F18 é o mais fácil de fazer régua aqui, pessoal. Ah lá, ele vai conectar. Beleza. Deixa ele fazer o trabalho dele. Vamos fazer o nosso. Bora lá. Não olhe para o sexto, visão periférica. Não olhe para o sexto. Devagar. Devagar. Visão periférica. Não olhe para o sexto. Não deixe de calvalgar. Quando começa a balangar o nariz ali, você está calvalgando. O problema é andar. Dá uma afrouxada aí. Deixa ele dar uma distânciazinha e continua de novo. Aqui tem de ter sangue frio, como diz o outro. Relaxa os músculos aí. Não adianta ficar tenso, não. Senão você vai ter uma distensão muscular. Eu sei que tem muita gente que eu não conecto dar vontade de dar um tiro no avião tanque, mas não é culpa, não. Tem que ser paciente. Não olhe para o sexto. Não olhe para o sexto. Conectou. Beleza. O que você tem que fazer? Manter a posição. Olha para o lado esquerdo aqui, no caso aqui, e acha um ponto de referência. Acelera. Viu que ele quis soltar? Dá uma apertadinha só. Aê, mantém essa posição aqui. E fica aí até encher o tanque. Se soltar, não tem problema não. É normal, filho. Soltou, volta de novo. Aqueles vídeos que você vê na internet dos pilotos real, se você não observou, os vídeos é editado. Se o vídeo é editado, eu não sei quantas vezes ele precisou fazer aquilo, não. Viu, pessoal? Aqui não tem edição, não. Conectou, vai até no final. Aqui não tem edição dos vídeos de outubro. Se soltou, conecta de novo. Normal, filho. Essa, essa, olha lá, acelera um pouquinho. Viu? Vamos apertar um pouquinho aqui, senão ele vai soltar. Eu não vou olhar para o lado aqui, senão ele vai soltar, filho. E pelo som que eu estou ouvindo aqui, ele já encheu o tanque. Ele já saiu dali. Não estou escutando o ronco do motor dele. Eu não sei... Olha lá, soltou. O que é que eu falei? E nem era para soltar, filho. Problema não. Olha lá, já encheu dele. Agora vamos terminar o nosso. Olha lá, ele recolhendo a mangueira. A nossa ainda está aqui. Então vamos aproveitar aqui. O sistema ainda está funcionando e terminar. Visão periférica, não olha para o cesto. Visão periférica, não olha para o cesto. Visão periférica, não olha para o cesto. Vamos terminar isso aqui. Reabastecimento aéreo na posição da asa direita. Posição 2. Tivemos de colocar um aí, ali, para resolver essa equação. Isso aqui não é multiplayer, pessoal. Multiplayer, você voa em uma esquadrilha. Isso aqui não é problema. Como a gente... Beleza. Obrigado. Como a gente voa sozinho. Olha lá, recolhendo a mangueira. Agora, eu não sei se eu voltar aqui depois, quando ele estiver aqui, se ainda vai funcionar. Essa parte eu não testei. Podia deixar ele dando volta aqui até ele pousar, né? E fazer outro régua. Mas isso é outra história. Como é que ficou o vídeo aí? Ficou satisfeito, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido útil. Reabastecimento com aí a esquerda e eu a direita. Posição 2. FA18C Hot. Não esquece de dar o joinha e assinar o canal não, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Amém.